Olá, eu sou o Michael, seja bem-vindo, bem-vinda! E eu sou a Simone, e nós vamos ao Vivendo e Viajando! Fizemos uma viagem recente para a Tarni, que é a capital da Estônia, e descobrimos uma beleza sensacional que não conhecíamos, não esperávamos, não sabíamos que teria tanta coisa linda lá, né? Tanta coisa pra ver. E bem conservada, né? Bem conservada também. A cidade é pequena e você consegue ver muita coisa em pouquíssimos dias. Mas dali você consegue visitar outros lugares lindos também, ali não somente na região do Mar Báltico, mas também bem próximo. E hoje vamos comentar algum desses lugares, inclusive são em outros países, que você pode fazer um bate-volta, se tiver ali uns 3, 4 dias nessa viagem, até uma semaninha, dá pra visitar um lugar muito bonito. Eu sou uma pessoa que adoro conhecer mais de um país numa viagem, né? Tanto que eu tentei em Glee Helsinki, que é a capital da Finlândia, na nossa viagem de 4 dias lá em Tallinn, na Estônia. Porém, nós estávamos muito cansados, né? Nós estávamos trabalhando muito. Então, a gente optou por ficar ali e conhecer mais Tallinn, o centro histórico, e descansar. Mas também não é por isso que a gente não vai compartilhar toda a nossa pesquisa com você. Então, primeiro de tudo, é como você pode ir de Tallinn, na Estônia, para Helsinki, na Finlândia. E a melhor opção pra você ir, além de voo, né, é de ferry. Por quê? Que é uma balsa, né, gigantesca. Hoje são mini cruzeiros, na verdade, né? Tem muito luxo, né? Sim, sim. Tem muita cabine luxuosa. E tem várias opções, na verdade. Trajeto dura em torno de 2 horas e meia. E o bom é que se você comprar com um avião, você não precisa chegar, né, 1 hora, 2 horas antes, só por conta de passar migração, segurança e tudo mais. E os preços variam de 15 até 40 euros. Iniciais, tá? Porque existem 3 empresas que fazem esse tipo de serviço. E eu vou comentar agora um pouquinho cada uma delas. Vou começar pela mais barata, que é a Équiro. Eu acho que é assim que se pronuncia. E os valores começam em 15 euros. Aqui você vai ter que ver qual delas tem o melhor horário pra você, né? Porque algumas, por exemplo, às vezes a mais barata só sai de manhã muito cedo. O valor de meio dia já é diferente, né? Às vezes volta, retorna para a Tallinn muito tarde. Então, não basta só ser barato, ah, eu vou fazer com essa. Tem alguns outros fatores que você precisa analisar. E esse valor inicial, contudo, você pode adicionar outros serviços, como uma cabine, né, pra você durante essas 2 horas dar uma esticada, dormir. Você pode adicionar um café da manhã ou almoço, dependendo do horário que você tá indo. Então, tudo isso são serviços adicionais que vão aumentar, lógico, o seu ticket. Lembrando que esse valor aqui é só de um trecho. E a segunda opção seria a empresa Viking, né? Essa aqui tem um detalhe importantíssimo. O terminal dela é mais próximo da cidade, tanto de Tallinn quanto de Helsinki. Nós trabalhamos em navio de cruzeiros, né? Quando a gente ia descer, muitas vezes você tinha que pegar um transfer, né? Que é um ônibus que te leva do navio até a entrada do terminal. Ou, em algumas vezes, até o centro da cidade. E o valor dessa empresa começa a partir de 25 euros. Vale ressaltar que muitas vezes esse valor vai ter uma diferença se for alta temporada, verão, se for inverno, né? Que é a baixa temporada. Então, vale sempre a pena você estar consultando aqui. A gente só traz pra você ter uma ideia, né? E já ter alguma informação quando você for iniciar a sua pesquisa. Óbvio que não poderia faltar a opção luxuosa, né? Que seria com a empresa Tallinn. Esse aqui, os valores já partem de 40 euros. E ela também, além de ser luxuosa, é uma das balsas mais rápidas. Tem duração de duas horas. Então, basta você escolher o horário que você quer e ver qual dessas três empresas se enquadra, né? No seu horário e também no seu bolso, né? E o que você quiser desfrutar. Querendo ou não, será uma mini viagem de cruzeiros. Então, vale a pena você ver o que você quer de conforto. E um outro local que você pode visitar também é a Suécia. A cidade de Estocolmo. Tem uma linha de balsa. Tem serviços que fazem ali de Tallinn até Estocolmo. A duração é de 17 horas. E geralmente a partida é por volta das 18 horas, ou seja, 6 horas da noite. E a chegada em Estocolmo é ali por volta das 10 horas da manhã. Então, eles chamam de balsa de overnight, ou ferry overnight. Ou seja, é uma balsa que vai ao longo da noite. Também, como todas as outras balsas aqui que a gente vai citar, tem serviços mais simples e serviços mais luxuosos. Essa, como é uma balsa noturna, é muito comum as pessoas comprarem cabines. Tem cabines que são compartilhadas, em grande maioria. Mas você tem a opção também de pegar uma cabine privada, algo mais luxuoso. E essa balsa também tem bastante opção de jantar e também de café da manhã, por conta das longas horas ali navegando. A quantidade de pessoas ali gera em média de 2.500 pessoas, para mais ou menos as 700 cabines. Então, essas balsas, esses ferros, tem também muito espaço para automóveis, para veículos, em geral. Inclusive, quando você vai comprar o bilhete online, ele te dá lá a opção para você falar. Se você está a pé, se você está de bicicleta, moto, carro, então o preço varia de acordo com o veículo que você está. E a chegada ali, a gente leu que na Suécia é muito bonita. Ali, as duas, três horas finais da viagem é muito, muito bonita. E é uma viagem que, inclusive, ela tem uma paradinha também numa pequena ilha ali. Ah, é? É, na Suécia já. Mas é bem rápida ali, no meio da madrugada ali. Muita gente vai e desce nessa ilha. Mas é uma viagem para curtir, para relaxar. E se você tem um tempo mais disponível ali pelo bals, que ele está em Tali, dá para conhecer bem ali em Estocolmo, tranquilo. E daí, partir para outro lugar, quem sabe. E o preço mínimo ali, que a gente pesquisou, claro, tem muitas variações. Como você comentou, varia bastante de acordo com a temporada. Inverno costuma ser mais barato. E verão, porque tem muito, muito. Turismo na Europa, no verão, em geral, é muito grande. Então, os preços, às vezes, triplicam ou quadriplicam. Mas o valor mínimo ali, gira em torno de 40, 35 euros. E o máximo aí, vai depender de muitas variáveis. Você também pode ir de avião, mas também, né? Tem aquele tempo de aeroporto. Muito aeroporto é distante também. Então, até se deslocar, tudo vai levar um tempo. E os valores também, uma variação bem grande. Mas você consegue voos aí por 16 a 130, 140 euros. Você iria? Eu acho que sim, por essa experiência, né? Sim, sim, sim. E também eu fiquei curiosa para saber como é a chegada na Suécia ali. Deve ser lindo, né? É um lugar sensacional. Eu já tive a oportunidade de ir, quando trabalhava no cruzeiro lá. É um lugar lindo. Não vi muita coisa, mas Estocolmo, sim. Ali, como essa região toda ali do Báltico e do Golfo da Finlândia, elas têm lugares ali sensacionais, muito bonitos. E o próximo destino é Riga, na Letônia, que o país faz fronteira com a Estônia. Então, a primeira opção para você ir para lá é de avião, né? Que dura, mais ou menos, o trajeto 45 minutos. Aqui lá, subiu, né? O avião já está descendo. Mais ou menos isso. As passagens podem custar a partir de 40 euros, sem pagagem. E só lembrando, né? Que nem tudo assim tão bonito. Porque você tem que chegar mais cedo, né? Aeroporto fica longe. Então, você tem que ver se tem transporte público e tudo mais, né? Já foi citado aqui. Então, esses 45 minutos acabam se tornando umas 3, 4 horas ali, dependendo para onde você está indo. No mínimo, né? É, no mínimo. Às vezes, tem uma fila gigantesca ali na amigração. Você vai levar mais tempo. A opção que a gente já usou muito na Asa, e eu também usei muito na minha viagem, meu mochilão de 10 dias pela Europa, foi ônibus, né? Muita gente acha que o trem é a opção mais barata e melhor, mas não é. E a passagem de ônibus custa em torno de uns 10 euros. E o trajeto todo leva em torno de umas 4 horas e 30 minutos. E em ônibus, você sempre vai apreciando a paisagem. O bom do ônibus é que ele te deixa perto do centro da cidade. No caso de Tallinn, a estação fica uns 20 minutos caminhando do centro, o que eu acho ótimo, né? E em Riga, na Letônia, é uns 15 minutinhos. Então, está super fácil. Se você viajar leve, sem bagagem, dá para ir caminhando tranquilo. Agora, lógico que você pode alugar um carro, né? O carro também leva em torno de umas 4 horas por mês, dependendo da quantidade de paradas que você for fazer, né? Que geralmente, quando está de carro, você tem mais autonomia, para para tirar mais fotos, descansar e tudo mais. Só que tem um detalhe. Eu acho que carro, se for só para fazer esse trajeto, vai ficar um pouquinho alto, né? Pelo menos para nós, que a gente viaja no coach, né? Com baixo custo, né? Então, o aluguel do carro está em torno de 51 euros a diária. Mais gasolina, mais seguro, né? E querendo ou não, você se desgasta mais, né? Tem a questão do idioma também, né? Que tem muita informação, placa mesmo, está em outro idioma. É, tem isso. Então, talvez não seja tão viável mesmo ir de carro. E existem duas estradas que você pode fazer. Você pode escolher uma parte que vai costeando o litoral, na parte da Letônia. Ou então, em uma parte que pega mais o meio da Estônia, né? Lógico que essa vai demorar muito mais, que eu liguei lá umas 5 horas, 6 horas. Mas sempre é uma opção. Eu pegaria um carro se eu tivesse a intenção de fazer mais países. Se for verão, né? Se eu fosse para Lituânia também. Sim, sim. Eu acho que valeria a pena. E verão, óbvio. Não alugaria carro no inverno. Sim, verão. E até porque ali na região, na Estônia mesmo, tem muita, muita praia mesmo de areia branca. O litoral é bem conhecido, bonito. Então, seria uma opção. Se tivesse mais alguém também para compartilhar sozinho, eu acho que... Não, não. E lembrando também que Riga ali, tanto está ali em baixa temporada, meio que fecham as coisas, tá? Ainda mais cidades que dependem muito do turismo. Então, vale a pena você verificar qual é a melhor opção. E óbvio que tem mais uma, que é o trem, né? Que a gente mencionou que dá para fazer. Nesse caso, eu descartaria o trem porque leva em torno de 8 horas, gente. E ainda não existe trem direto. Você tem que parar na fronteira da Estônia e daí pegar outro trem até Riga. E tudo isso, né? Custa, né? Custa, em média, uns 20 euros, né? Os dois trechos. Só que lembrando que é bom você comprar cada trecho nas suas estações separadas por se tratar de países diferentes. E a outra cidade que dá para você visitar, inclusive, outro país também, é a cidade chamada São Petersburgo. Que ela já foi capital do Império na Rússia. E é uma cidade conhecida também como Veneza do Norte ou Veneza do Báltico. A cidade é lindíssima. Tem muita coisa para você ver lá. Posso citar, inclusive, agora só o Teatro Marinsk, o Museu Hermitagem. Tem muita coisa gigante para você ver lá do tempo do Império Russo. Que ali, com certeza, vale um bate-volta ali. Ou ir ficar ali um tempo. Eu ainda não conheço. Então, com certeza, eu ficaria mais tempo. Lindo lugar, lindo. E para você visitar, infelizmente, não existem voos diretos. Geralmente, os voos fazem escala em outros lugares e os preços são um pouco mais altos também. E, claro, a gente já comentou aqui, tem a questão de aeroporto ser distante, né? Já repetindo. Mas só para frisar, que muitas vezes você vê um ticket lá, um preço do voo, que parece mais em conta. Mas, no fim, não vale tanto a pena. Um exemplo é Londres, por exemplo, né? Só para você sair do aeroporto, eu acho que é 25 libras. Algo do tipo. Então, você compra uma passagem aqui da Irlanda para Londres, que ali do lado, por 9 euros, mas 25 só para sair do aeroporto. A gente já passou por isso também em Paris, né? É, também. A gente achou bastante ticket barato. O aeroporto era muito longe, era o mais distante de todo. É, um aeroporto que não vale a pena viajar pela Ryanair é para Paris. Graças a Deus que é a nossa amiga Jennifer. Um abraço, Jennifer. Que nos ajudou bastante. Nos salvou de muitas, na verdade. Dando carona. Uma outra opção também é ir de trem. Tá, é tudo bem pertinho, tá? Considerando ali a região, se você olhar no mapa mundo, tá a linha ali. Um pouquinho mais à direita tá São Petersburgo. Só que os trajetos, por conta de estrada, tudo, é um pouco mais, assim, sinuoso, né? Não é um trajeto direto. Então, leva um pouquinho mais de tempo de trem. Leva cerca de 7 a 9 horas. Eu já viajei de trem na Rússia. Você tem que saber o bilhete que você tá comprando. Segunda classe não é confortável. Eu tenho 1,90m de altura, né? Era uma mesinha que desmontava duas cadeirinhas e se tornava uma cama. E a minha perna ficava assim, ó. Encolhida assim e eu não consegui dormir, né? E nem comida tinha. Tem alguns trens que tem em restaurantes, tudo, mas na classe que eu comprei, que era a segunda, não tinha comida. Tinha uma barraquinha lá dentro que vendia. Comprei um miojo lá, que tava com fome. Então, você tem que saber exatamente que tipo de conforto você quer, que tipo de viagem você quer fazer. E muitos desses trens são noturnos também. Então, só pra passar a noite e chegar lá de manhã, tranquilo. E por essas mais ou menos 8 horas aí de viagem de trem, você vai pagar aí 35 euros, uma média aí na segunda classe. E na primeira classe, os preços iniciam aí de 140 euros até em cima. Para as cabines privadas e luxuosas. O ônibus é uma opção muito convencional. Já citamos aqui que viajar de ônibus é barato. E nesse trajeto de São Petersburgo, Itali e vice-versa, tem empresas especializadas, dedicadas ao turista mesmo. Que o idioma nessa região, para nós brasileiros, não é tão simples. Então, muitos idiomas ali, muitas empresas falam inglês, fluente, até espanhol. Então, você consegue encontrar ali uma viagem de ônibus por 10 a 25 euros, uma média. Nossa, que diferença, hein? É, e dura aí umas 8 horas de viagem também. São ônibus confortáveis, tem banheiro, tem água, tem alguns confortos. Vale a pena experimentar. E nas pesquisas que a gente fez, é a forma mais convencional. Não é melhor, nem é pior. É convencional, tá? Eu acho que para quem já viajou na Ásia, naqueles cubículos de sleeping bus, né, ou em ônibus noturno, essa daqui vai estar um paraíso, né, se for de ônibus. Eu ficava na Ásia encolhido, né, por horas e horas à noite. Tadinho, gente. Ele não reclamava, ainda estava cheio de mochila, um monte de talha por cima. É, faz parte, faz parte. Quer viajar, você tem que dar um jeito. E tudo depende do orçamento também, né? Claro, do que você quer, né? E tem a opção de ferry também. Só que você tem que ficar atento com relação ao trajeto. Porque determinados trajetos ou mesmo épocas, não tem ferry direto, tá? Então, leva de 14 a 18 horas de estar ali para São Petersburgo ou vice-versa. Mas dependendo de onde você vai comprar, vai fazer escala em algum outro local. Então, você tem que saber o que você quer, o quanto você tem para gastar, que tipo de ferry você quer viajar. Então, a viagem é bem longa, mas você consegue viajar com o luxo também. Assim como essa que a gente falou de estar ali para Estocolmo, tem bastante opção por conta da distância. E já que a gente está falando de Rússia, até então, nesse momento, claro que tem, no momento que estamos gravando isso aqui, é um momento de restrições por conta de viagens e tudo, saúde, emergências sanitárias. Mas, brasileiro não precisa de visto para entrar na Rússia. Então, aproveite, né? Se está ali, está ali. Se está na Estônia, se está ali em qualquer outro lugar ali do Baltic, na Lituânia, Letônia ou na Estônia mesmo. Vale a pena, com certeza. E eu faria o seguinte, eu iria de ferry para Helsinki, para Estocolmo, iria de ônibus para Riga e para São Petersburgo. E você? Ah, acho que eu iria de trem. São Petersburgo. É, de trem? Mas na primeira classe. Ah, aí você está cheio de espila, né? Aí eu vou junto também, por favor. Vai junto, vai junto. Não, a segunda classe é pesada. Dá para ir, dá para ir. Dá para sobreviver bem. Tem que ter sorte para pegar uma cama ali mais confortável. E você? Parei que tragédia. Escolheria ônibus, trem, ferry, avião? Aproveite e deixe um comentário aqui para nós com o que você acha melhor, né? Com o seu benefício. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo, dessas dicas, desses locais sensacionais. Muito bonitas essas cidades. Teve alguma delas que você não visitou? Teve várias, gente. Então, a gente precisa ir lá. Na verdade, eu só fui para a Estônia. Agora, na minha primeira vez. Eu já fui em todas essas. Ai, que chato. Mas a gente vai voltar lá junto. É bom, de primeira classe, hein? Vamos lá e vamos, com certeza, mostrar para você aqui, comentar tudo dessas experiências novas que a gente vai ter aqui na frente. Então, obrigado por nos acompanhar novamente. Aproveita, ativa os sininhos, dá notificações e deixa um comentário para nós que a gente gosta muito de saber a sua opinião. Um grande abraço e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.